É na feira que aparece pessoal de todo jeito É um espaço de proveito que as trocas fortalecem Zezinho Siriema na feira de Botirama Uma parte do Nordeste é banhada pelo rio E a gente no plantio dos sertões até o Agreste De coragem se reveste, desbravando o relento Leva em carro o jumento nas estradas de poeira Pra vender de feira em feira a produção do alimento Ao chegar naquela feira de barco no Velho Cais Com apenas dez reais e tralhas na algebeira Um caboclo de peixeira de nome Zezinho Siriema Perfumou-se de alfazema, pôs o seu chapéu de palha E partiu para a batalha com o vaqueiro na jurema Zezinho Siriema avistou um cantador de viola Que tirava da cachola o que a vida lhe ensinou E o beirador perguntou De onde vem o poeta? Por repente é a sua seta pelas feiras dos sertões E os cordéis nesses cordões É pra gente analfabeta? Eu escrevo pra pessoa que sabe ler a emoção Pois a minha inspiração vem da brisa da lagoa Vem do canto que itoa o passarinho beradeiro Vem do gosto, vem do cheiro, vem das lendas Vem dos mitos e dos romances bonitos Sou poeta mensageiro E bradou o cantador Venho lá da cabeceira, sou filho de lavadeira Gosto de falar de flor De caatinga e pescador Das labutas desse povo Pelo rio me locomovo Sempre em busca da alegria Trabalho com poesia Para o velho e para o novo Falou Zezinho com empenho Tome aqui, meus dez reais Só não posso pagar mais porque no bolso não tenho Admiro o desempenho do poeta do seu porte A coragem é seu forte Nessa difícil jornada Siga bem a sua estrada Força, fé e boa sorte Na barraca de retrato Tem os trajes do vaqueiro Bem do lado o sanfoneiro com o seu talento nato Um zabumbeiro gaiato Um triangueiro franzino Um caçador meiladino Um cachaceiro na cola Um peixe na caçarola Um cenário nordestino De sandália a tamanca De pulseira talismã Filomena, artesã, revendia em sua banca Cê tem alguma carranca? Perguntou Zé Siri Só do mestre Guarani Esclareceu a feirante Esse foi mais um gigante Que aportou por aqui Como estou sem um centavo Troco o meu chapéu de palha Mais essa rede de malha O bom açúcar mascavo E um quilograma de cravo Nessa carranca bonita Eita troca esquisita Respondeu a Filomena Assim você me depena Desse jeito cê me frita Como não houve negócio Siri seguiu pela feira Viu a moça fuxiqueira Ocupada pelo ócio Encontrou o capadócio Costurando uma tarrafa Um fazedor de garrafa Com remédios naturais De plantas medicinais Do alecrim a alfafa O seu mané garrafada Pitanga, alho, romã Alecrim, erva cidreira Afulô da laranjeira Pata de vaca e maçã Depois dessa propaganda O Siriema falou Remédio pra minha dor Não se acha na quitanda Para atender a demanda Do que agora estou sentindo Não tem chá de tamarindo E nem xarope caseiro Só um amor verdadeiro Seria muito bem-vindo Antes de mané dizer Que aquele tal problema Do peito de Siriema Não sabia resolver Vi uma mulher descer Lá pras bandas da avenida Com uma roupa colorida E um bocapio na mão Parecia um furacão Mas era Maria exibida Ao ver Maria na feira O coração de Sirie Cantou feito colibri Em um pé de arueira De repente a tremedeira Deixou mole o pescador Que até mudou de cor Não sabendo o que fazer Tentou ali se esconder Na banca de um vendedor Como Zezinho estava liso Ofereceu a exibido Uma flor de margarida Que pegou do seu deniso E falou de improviso Oi Maria, tudo bem? Há quanto tempo não vem Visitar a nossa feira Fria feita geladeira Maria só mostrou dez dez Zezinho, por favor Saia logo do caminho Eu vou fazer picadinho De você e dessa flor Se quiser o meu amor Me arranje um diamante Ou um colar de brilhante Ou quem sabe um celular Se não puder me bancar Não seja tão irritante Zezinho já sabia Que seu pobre coração Precisava de atenção Mas também de cortesia Então bradou pra Maria Exibida, tome jeito Deixe desse preconceito A beleza não é tudo Pessoa sem conteúdo Se resume a um confeito Bem lá no meio da feira De pipoca aceitou uma fechadura A galinha caipira trocou Num peixe pial Arame de birimbau Numa corda de imbira Pelo couro de traíra Recebeu a melancia Nas tralhas de pescaria Aceitou fazer a troca Por um saco de minhoca E a cela de montaria Naquela feira bonita Se achava qualquer um O seu João do Girimum O Luizão do Expedita O vendedor de marmita O vereador eleito Todo e qualquer sujeito Na barraca de José Era o povo no café Arrudeando o prefeito O vereador Siriema Não nasceu pra ser um pato Mas o desbarrou Em roubato O vereador Problema Que foi logo dando tema Meu querido deslavrador Por onde anda o senhor? Ando lá no meu barraco Correndo de puxa-saco De ladrão impostor Valeu, José Siriema Porque tanta ignorância Sou um homem sem ganância De honestidade extrema Não vomita essa afema Falou Zezinho de repente Saia logo da minha frente E vá procurar um tolo Ou eu te rumo um tijolo Posso te quebrar um dente Que feira movimentada Ficou pensando o Sirie Andando daqui pra ali Só recebi ferroada Lá do lado da calçada Avistou o seu honório Locutor Que o repertório Dá vontade de correr E ao mesmo foi rever João Blabla Do falatório Olá, Zezinho, meu amigo Gritou de longe o João Come aqui o requeijão Venha conversar comigo Escrevi um novo artigo Intitulado Sei tudo Aprofundei no estudo Dos segredos desse mundo Disse Zezinho No segundo Sai pra lá, seu linguarudo É na feira que aparece Pessoal de todo jeito É um espaço de proveito Que as trocas fortalece O encontro prevalece Em cada banco Um sabor Um aroma É uma cor É uma cor Embelezando o sertão Dos fatos Ou situações Da vida real Terá sido Mera Coincidência Az rib Herr псих É outra É outra